O Belo Horizonte está em festa. O dia de hoje foi marcado de muita fé e devoção. Os mineiros celebram a festa do bem-aventurado Padre Eustac. Veja na reportagem de André Gula e Monisa Mourinho. Nos últimos anos, todo 30 de agosto tem sido assim para a família de José Marcílio. Dia de agradecer e de se emocionar. Vocês estão vendo aqui três gêmeos, Pedro, João e Maria, tem oito anos. Minha esposa, em 10 de julho de 2010, durante quatro dias, além do parto, ela teve mais três cirurgias. Perdeu 90% do sangue dela. Uma globina dela chegou a 2,5. Que para a medicina a pessoa não vive com uma globina de 2,5. E eu pedi para o Padre Eustac, ele me atendeu. E viemos hoje, dia de Padre Eustac, dia 30 de agosto, agradecer. Renovar nossos votos com ele e agradecer por esse milagre que ele fez na nossa vida. É um dia de muita emoção e que volta, né? Tudo assim, é um filme na vida da gente. E ver três crianças, né? Com muita saúde, graças a Deus, sem sequela nenhuma. A quinta-feira toda foi assim no Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz na capital mineira. Várias demonstrações de fé. Missas ao longo de todo o dia para os fiéis celebrarem o dia daquele que era conhecido por sua saudação marcante e cheia de significado. Saúde e paz. Saúde para os corpos e paz para as almas. Que isso Deus realizou na vida dele, através do dom de cura que ele teve já em vida nos últimos anos de sua vida. E a conversão dos pecadores através do sacramento da confissão. Para a Janaína, o dia foi de agradecer uma graça que tem nome e hoje ela pode carregar no colo. A minha gravidez foi de alto risco. Eu perdi um neném na hora de nascer e eu rezei muito. A gente pediu, né mãe? E o Enzo hoje em dia está aqui com a gente. Ainda em vida, Padre Eustáquio já era conhecido pelos milagres que realizava. Após sua morte, em 1943, muitos foram os relatos de graças alcançadas por sua intercessão. Desde 2006, ele é considerado beato pela igreja. O processo histórico, documental, canônico, está todo pronto. Nós estamos implorando a Deus a graça de um milagre reconhecido pela igreja para que ele possa logo ser declarado como santo. 75 anos já se passaram desde a morte de Padre Eustáquio. Mesmo assim, seu modo de vida continua sendo um convite a todos os fiéis, especialmente neste ano do laicato. O que marcou o Padre Eustáquio foi que ele, sendo um missionário que veio da Holanda, entregou de corpo e alma a sua vida para a evangelização para o povo brasileiro. Sejamos nós também novos, Padre Eustáquio, para esse nosso querido Brasil. Da história de vida de Padre Eustáquio, José Marcílio também fez um pouco da sua. Há quatro anos, depois de um sonho com o bem-aventurado, abriu uma casa de atendimento a crianças em tratamento contra o câncer. Eu costumo dizer que Deus me deu mais do que eu mereço. Então, esse merecimento que ele me deu, eu retribuo com essa obra, que graças a Deus já vai muito bem. Obrigado.